O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fitz, já saiu da sala de cirurgia e estará fora de perigo. A informação é avançada pelo vice-primeiro-ministro do país. O chefe do executivo eslovaco foi atingido com vários tiros quando se dirigia para uma reunião do governo na cidade de Randlova, no centro da Eslováquia. O ministro do interior descreve o incidente como uma tentativa de assassinato com motivações políticas. Em entrevista à BBC, o vice-primeiro-ministro eslovaco culpou o que disse serem as falsas narrativas da oposição. Os políticos da Eslováquia condenaram o ataque, mas culparam-se mutuamente pela criação de um clima de violência. A presidente da Eslováquia disse estar chocada com o que chamou de ataque terrível e cruel. é não aceitável. A retórica de nesas, em que nós somos as falsas narrativas, vive com nesas, por favor, deixe-me isso. Frida no abdámen e no braço, o Fico foi levado de urgência para o hospital e submetido a uma operação que demorou várias horas. De toda a Europa chegaram mensagens de apoio. O primeiro-ministro português manifesta solidariedade com o colega Robert Fizzo. Luís Montenegro fala num ato inaceitável e bárbaro de violência política. Um homem de 71 anos foi detido após o ataque ao primeiro-ministro eslovaco. Segundo a comunicação social do país, o atirador será um escritor natural de Levitsa, uma cidade no sul da Eslováquia.